Salve, salve galera! Hoje é dia 29 de janeiro, segunda-feira. Eu, Carlos Sá, que estou aqui na São Paulo, paraquedismo, e tem um maluco ali que vai se jogar lá de cima mais de 12 mil pés de altura. Eu quero estar lá registrando tudo isso para você que está no sofá assistir, beleza? Vamos conhecer esse maluco agora. E aí, meu jovem? Tranquilo? Está tranquilão? Tranquilo. Outro mentiroso também, né? É outro mentiroso também, né? Não, não, é tranquilo. Estou brincando. Quem está com você? Esse meu pai. E aí, não vai não? Não, dessa vez não. Quem sabe na próxima? Só na expectativa, né? A galera já foi, o pessoal ali, né? Já representou, agora é a sua vez, né? Então é o seguinte, já viu que é fácil o negócio, o negócio é bom. Chegou lá em cima, olha para a câmera, finge que está gostando, beleza? Pode ficar legal na foto e faz cara de corajoso. Estamos combinados? Bora lá então? Aí, é isso aí, a aventura desse maluco aqui, ó. Só está começando, valeu! E aí, vamos embora! Só volta de paraquedas agora, hein? E aí, meus jovens, como é que está o passeio aí? Está ótimo. Está legal? Olha o caminho, olha. O visual aí está legal? Está muito alto? É. Tá? Entendi. Vai curtindo aí, né? Acabou com o visual, ela vai te falar a altura que a gente está, tá bom? A próxima vez eu vou explicar essa câmera aqui, ó. Vou botar lá fora, de pera. Puxou? Valeu! E aí, meus jovens, eu vou botar lá fora, 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 eu vou botar lá fora. O que é isso? O que é isso? Levanta aí, levanta aí! Curtiu? Muito! Aê, toca aí! Parabéns pelo salto, pela coragem, pela escolha da escola! Valeu, brinca! Você já faz o que eles falam, sai do sofá e venha pra cá! São Paulo paraquedismo! São Paulo paraquedismo, agora é a vez do Rodrigo! E aí, beleza? Beleza! Ansioso? É! Primeiro salto? Primeiro salto! Estou aí com o meu pai e o meu irmão! Aê, beleza! Todo mundo preparado? Entendeu o treinamento direitinho? Bora voar então? Eu sou o Brisa, vou levar o Rodrigo, o salto é de paraquedas na São Paulo paraquedismo! Bora pra cima! Vamos lá! Quero robertos saqueuman, em inglês eu acredito! FAdCoins! Té lalo! Nई eu kendo. instantlyocado que fagenda 손ist выбira o Rodrigo atrás de Paulo paraquedas našantes. Fagina 꼭! Veu zinges! Bem on ele! araants de e предpática! Beu zinges! Provações de printed i contributed! Fuspensa! A gente acabou de passar a metade da altura da tabaça, vamos continuar com isso. A gente acabou de passar a metade da altura. A gente acabou de passar a metade da altura. A gente acabou de passar a metade da altura. A gente acabou de passar a metade da altura. A gente acabou de passar a metade da altura. Aê! A gente acabou de passar a metade da altura. A gente acabou de passar. A gente acabou de passar a metade da altura.